E aí, tudo bom? Eu sou a Vitória, eu sou a Vivian e está começando mais um vídeo no nosso canal. E no vídeo de hoje a gente está aqui no Old Park e a gente vai o quê? A gente vai andar no estômago. A gente vai no estômago mais alto. É verdade. Tem aqui, ó, a gente já está aqui, né? Já começou, a gente pegou, fizemos amizade na van. Aí todo mundo vai junto. Já começam bem. Já vamos começar bem, já vamos começar com maior. Mas é isso. Vocês têm medo de altura? Porque olha o tamanho. Ai, meu Deus do céu! Ah, socorro! Ai, Jesus! Gente, é muito rápido, meu Deus do céu! E agora? Eu acho que, não sei se eu vou ter coragem porque aquela parte lá é fechada. Meu Deus, é lá em cima. Ai, ai, meu Deus, moço! Gente! Gente, chocada passada! Eu acho que eu vou voar porque eu sou uma pena. Para quem não me conhece, eu sou uma pena. Gente, é isso. Mas aí a gente vai mostrar os tobogãs quando a gente vai entrar. Ah, meu Deus do céu! Ih, morreu! Essa eu tenho certeza que morreu. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like. Se você é novo aqui no canal, se inscreve no canal e bora lá para o vídeo. Gente, esse aqui vai ser o nosso câmera, tá? Ele vai gravar eu e viva descendo nesse negócio. Tô vendo que ela morreu? Tadinho, eu vou dar uma moralzinha para ele. A gente vai deixar o arroba dele que ele perdeu o último Instagram, tá? Você perdeu o último Instagram? Eu perdi. Oh, meu Deus do céu, esse pecado. Vou deixar o arroba dele aqui, gente. Sigam ele. O nosso câmera improvisado aqui do World Park. Mas é isso, gente. Agora estamos animados. Ah, nem tanto, né? Porque olha, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu, tô vendo que eu vou sair voando. Olha o tamanzinho do quadradinho que é aqui. Meu Deus do céu! Mas eu conto depois como eu faço a experiência nesse negócio aí, né? Porque não sei. Não vai dar para gravar não, gente, porque não dá para saber. Não vai dar para gravar não, gente. Não vai dar para gravar não. Me molhou tudo. Meu Deus do céu. Quê? Você me molhou tudo. Eu morri? Muito legal. Ai, meu Deus do céu. Gente, olha a informação. Gente, meu cotovelo está doendo. Deu para gravar? Ai, Jesus do céu. Olha a Nica aqui. É muito legal. Gostei, gostei. Adrenalina. Muito, muito, muito legal. Amei, amei. Obrigada. Para o banho que eu tomei, né? Agora bora para o próximo. Você vai no próximo, João? Vou nada. Você tem medo? Agora tem gagão, João. Eu venho aqui para relaxar o outro. Vindo para o próximo. Ai, não consigo virar a câmera. Cobra aqui. No próximo, o tobogã. Acho que é o nome do tubarão. Não sei. Gente, eu entrou um caco no meu pé ontem. Ele está doendo. Entrou um caco? Gente, eu ralei meu braço. Olha aqui, está sangrando. Tobogã? Nossa, eu não tinha visto. Ancoped? Tobogã, você é alou braço? Aham, alou braço. Deixa eu ver. Mas agora a gente vai para o próximo. E eu aqui andando mais. Mas é isso. Bora lá. Depois, esse aqui eu dou nota 10. Exatamente. Nota 10, gente. Muito legal. Gente, acabei de descobrir o tobogã que a gente vai. É aquele amarelo. Não sei se vai dar para tentar dar zero. Gente. Meu Deus. Está animada? Não. Não? Estou com medo. Acho que eu estou com mais medo desse do que aquele outro que é o maior. Sim. Meu Deus. Mas e bem que lado. É tipo duas ondinhas. Duas curvas. Aqui a primeira é de boa. Depois a gente vai aqui. Quanto menos você espera, vem a outra. Bom, daí esquece, gente. Pelo amor de Deus. Mas agora. Falaram que isso aqui entra água até lá nos lugares. Entendeu? Nos lugares baixos. Nos lugares. É. É isso. Vamos lá. Que eu estou... Cada vez que a gente chega, parece que ficou mais alto o negócio. Meu Deus do céu. A gente tem uma gangue. Corro. Gente, olha aqui o pet toddy. Espera aí. A gente vai te mostrar o pet toddy aqui. E a rasteirinha. E aqui é o tobogã. Estamos chegando. Acho que está em construção. E está arrumando alguma coisa. E olha a altura disso aqui. Meu Deus do céu. Esse tobogã aqui é estilo aquele outro primeiro que a gente foi. Só que ele vai... Mas é menorzinho. Entendeu? Aquele é mais radical. Mas agora a gente vai naquele ali. Meu, o tamanho da fila está enorme. Mas a gente vai, né? Porque é a primeira vez que eu venho aqui. Então, bora lá. Gente, olha o tamanho desse aqui. Sabe o que vai naquele ali? Ele entra... Ele entra debaixo da terra, né, Bí? Sim. Alguma coisa. Estou chocada passada. Estou com medo. Estou com medo. O que é que o povo está? Aquelas bolhas... Ai, que legal. Tem bolha aqui. Mas eu quero ir nesse aqui também. Mas eu tenho... Ah, não. Acho que eu não vou nesse aqui. Não. É tudo fechado. Então, eu tenho claustrofobia. Não consigo. Gente, mudança de plantas. Acabou de abrir a piscina. Qual que é o nome da piscina? De onda. Piscina de onda. E agora a gente está todo mundo correndo para ir na piscina de onda. E é isso. Meu Deus do céu. Animadinha? Talvez... Eu nunca fui em piscina na onda. Também não. Eu estou com medo. Gente, o que vocês acham da gente contratar o João como câmera? Ele é um câmera bonito. Eu concordo. Pode contratar. Ele é gatão. Eu vou contratar ele. Estou nem brincando. Vai vir uma onda por vez. Disseram que é para ir no meio. Agora eu não sei. Tem que achar unido. Vamos brigar uma praia aqui. Tirar uma foto assim, ó. Não, pior que parece, né? Aí, ó. Gente, acabamos, gente, esse negócio. Olha a situação. Olha que... Meu Deus do céu. Gente, é muito forte. É muito forte. Meu Deus do céu. Mas é muito legal. Eu achei melhor que a praia. Sim. A gente só não está gravando porque não tem como. É, não tem como ir lá gravar lá no meio. Senão a gente perde o celular. E agora a gente está o quê? Perdido, a gente tem que ir atrás dos nossos amigos e ferrou. E o nosso câmera. O nosso câmera. Cadê o nosso câmera? O nosso câmera subiu também. Para que eu pago esse câmera? Eu nem pago ele. Não está. O câmera, ele já foi contratado. Não. Nem foi contratado. E a gente já demitido. Mas está tudo certo. Agora a gente tem que achar o pessoal. Achei. Achei, glória a Deus. Achei. Eu vou te demitir, viu? Eu vou te demitir. Você some do nada. É verdade. Ai meu Deus, está ficando água. Vamos comer agora? Vamos comer que eu estou morrendo com o fome. É só meio dia, amiga. Para comer. Vamos comer. Não vai comer. Vamos comer. Vamos comer. Só ele que é 11h30 para comer. Você é 11h30? E a gente falou que eles iam se danar, né? Porque aí eles não iam aproveitar direito. Tem que sobrar a comida. Verdade, né? Não, tem que sobrar. Tem que sobrar. Tem que sobrar. Mas a gente vai andar em mais um. Vamos no tubarão agora. Daí a gente vai comer. Mas não é melhor, gente, depois? Porque tipo assim, para a gente aproveitar mais. Vamos comer, Vitória. Ah, vamos comer então. Vamos comer. Comer, 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 comer. Agora todo mundo vai comer. Minha papazinha está todo mundo lá sabe o que eu estou guardando na bolsa, sabe? Aí todo mundo aqui agora vai comer. Mas eu busco para voltar, para brincar. Porque a gente é criança, né? A gente brinca, né, Vitória? Hã? A gente é criança, a gente brinca aí. Entendeu? Está tudo com o povo, Marmanja. Olha, o meu câmera ali não grava mais. Não vai. Ele está de folga, está de folga. Hora do almoço. Hora do almoço. Nossa. Intervalo, intervalo, intervalo. Agora vamos nesse aqui. Que é... Oh, pode cair, pode cair. Que é a boia. A boia. Estou animadíssima para a boia, gente. Dizem que é bem tranquilo, né, Vida? E depois a gente vai lá no tubarão, que a gente falta a gente. A gente vai derrubar o celular. É, eu espero não derrubar o celular ali. Seja o que Deus quiser, amém. Entendeu? Acho que eu não vou gravar descendo, vou deixar dentro da bolsa, né? Aí depois que desce, você pega. O que furou, Tom? O que furou? Jesus. O blog do blog? Oi? O blog do blog? O blog do blog. Gente, eu errei, hein? Não é lá não, é aqui, é aqui. Errei tudo. Agora, finalmente, gente. Esqueci. O câmera vai. Vai se molhar? Ele vai, ele vai. Milagre, vai chover. Eu estava na piscina de onda. Se molhou por quê? Espirou. Mas agora o câmera vai. Finalmente, né? Finalmente. Quem vai gravar? Agora eu que vou gravar, né? Que tá ainda durando de algum modo. Vai dar ruim. Será que vai cair na água? Nossa, tá me chamando desastre. Você tá vendo? Ninguém confia no meu potencial, não? Já caiu no banco. Agora caiu na água de boa. É, já era. Consegui pegar a câmera. Olha o meu câmera aqui. Não resolveu nada o meu câmera. Eu dei uma leve molhadinha na bolsa, mas eu acho que não tem problema, não. O meu câmera, ele já molhou o celular dele. Ainda bem que eu não dei o celular dele. Ele falou assim, não, deixa que eu gravo. Pode me dar. Ah, eu falei, não. Não, não dou, não. Porque sem quem fazer a cagada tem que ser eu. Entendeu? E a gente vai aqui na lagoinha. Esse daqui é o único que dá pra gravar, gente. Sério. Porque é impossível. Ai, eu tô batendo a vitória. Eu não tô conseguindo andar. Jesus. Gente, tá molhando a bunda aí? Ai, ralei no peixe. Ai, eu vou batendo. Ai, eu vou batendo, eu vou batendo. Eu não me segura. Nossa, esse meu câmera, eu vou ter que remitir ele, meu câmera. Não, não. Ai, tá muito rápido agora. Chá. Jesus. Ficou pra trás, o meu câmera ficou pra trás. Qual que é o seu nome? O Alex. Nossa, o povo tem um nome estranho, gente. Eu acho que o meu nome é o único normal. Ai, nossa, falei do meu câmera que é ele. O meu câmera. Não me empurra não, hein, filho. Que eu te... Vou te descansar. Que cara suja, velho. A vida dele vem de boa. Gente, meu óculos tá como um vinho. Eu não sei nem onde é que tá o vinho. Eu não sei nem onde é que tá o vinho. Ah, lascou. Ah, menininha. Dá oi pro vídeo. Agora a gente vai entrar no seu pão. Ai, meu Deus. Acabamos de sair da boia, todo mundo. Acabamos de sair. Eu queria matar... Cadê o Vinicius? Eu queria matar esse menino aqui, porque ele começou a jogar água. Ele começou a jogar a vintura. Gente, por que que não tá aqui? Por que a gente tá indo? Ela é lá em cima, mas eu falei que não é por aqui. Vocês vão... Tem que subir ali. A gente, né? Tem uma barra de topo. Ai, gente, tá numa gangue aqui com um monte de gente. Da excursão. Parece um arrastão, na verdade. Fizemos amizade com todo mundo. Todo mundo tem praticamente a mesma idade. Tirando você, né? Você é velho. É. Tirando o Vinicius só. Mas é isso. Bora procurar o tobogã que a gente vai agora. O próximo. Gente, agora a gente vai no tobogã de tubarão. E eu estou morrendo de medo, porque ele passa pela frente. Vocês vão ver esse aqui? Eu não tenho coragem. Eu tenho medo de coisa fechada. Ah, claustro fofinho. É isso aí mesmo. Você vai perder o óculos daí. Tá vendo? Eu tô roubando o meu óculos. Você tem o olho claro. Eu não tenho o olho claro pra frente. Eu só vai baixar. Olha lá. Você entra embaixo da terra. Lá, do outro lado. Meu Deus do céu. Ficou me deitado. Hã? Ficou me deitado. Tem, mas eu tô com medo. Eu também. Eu acho que eu não vou ter coragem de... Pô, é que é a fila pra mim. Tocorre. Eu vou. A Vitória vai primeiro, porque não tem ninguém pra se ganhar sobre gravar. Então é isso. Só tá cagando de medo. Eu também, gente. Eu nem sei se eu vou. Será que eu vou? Você tá com medo? Olha, estão indo agora nesse daqui, ó. Pessoal. Olha, você acha que ela vai vomitar um pouco. Olha o meu câmera. Olha o meu câmera. Câmera, você vai em qual? Eu vou na amarela. Eu também vou. Você vai? Se você for, eu vou. A Vitória tá indo. Vai lá com ela. Vai lá. Câmera, ele? Eu? Câmera, vai. Viu. Olha, já falta o seu celular. Eu não quero te sentir. Já, olha, tá aqui. Eu vou empurrar você. Ah, não. Eu não quero. Eu não quero ver os dois lá cantos lá. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Vamos ver. Não vai, vamos ver. Você vai, Vitória. Você disse que eu não quero mais. E olha perto que ele tá doido dentro. Do chão no quarto. Olha o Vini. O Vini vai. O Vini tá indo. Olha o Vini vai. Vai pra gravar já. Ô, mãe. Saiba que eu te amo. Tá pra gravar. Fazendo declaração. Ai, meu Deus. Vai pra lá embaixo. Olha lá, ó. Vamos. Você vai? Eu vou depois. Mas você vai. Se ele for, você vai. Se você for, eu vou. Vai. Você tem que ser corajoso. O Nicolas, você não vai? Ele é emocionante. Ai, meu Deus. A cara da Vitória. Você vai. Vai, moça. Não morre, tá? Não morre. Não morre. Não morre. Vai, puxa. Uh. Morre. Não morre. A gente não morre mais cabeça. Vitória, é sua vez. Eu acredito em você. Faz assim. Faz assim. Não. Vai, Vitória. Eu quero falar que eu não tenho Vitória aqui. É mentira. É brincadeira, Vitória. É brincadeira nossa. Desce, deita, velho. Vai, desce. Faz você. Vitória, eu confio em você. Vai, pode. Vai, um, dois, três e... Vai, um, dois, três e... Ô, Vitória. Só vai, Vitória e coloca. Um, dois, três e... Vai. Abaixa a cabeça. Gente, a dela. Chegou, chegou. Chegou. Quase morreu, mas passa bem. Olha lá. Dá um tchauzinho. Eu tô com tanto medo. Nicola, se eu for, você vai? Eu já fui uma vez. Eu tô com medo. Ai, meu Deus. Você vai? Se qual tempo for, eu vou. Já fui em todos. Ai, para. Tem que me ajudar. Até naquele. Dá medo. Ninguém aqui tem seguro. Ele deixa o risco medo. Só tem que ter seguro de vida. Eu tô... Ô, moça, eu fiquei sem bunda. A ralara me abusa inteirinho esse negócio. Pelo amor de Deus. Eu já subi. Ah, lá aqui. Ó, do nada. Já subi, já. Agora vem da vida. Ele dá medo, moça. Ele dá. Uhul. Ah, não foi. A vida me entrou. Agora... Ela vai sair lá embaixo, olha lá. Cadê? Olha lá. Ai, não. Ai, eu não. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Porque, olha, deu muito medo. Eu bati a cabeça. Que tá doendo. Tá latejando. Ó, o povo gritando. Uhul. O povo animado aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o joinha. Se você não é inscrito, é novo aqui no canal. Então, se inscreve logo. E comenta muito se você gostou desse vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.